A maioria das pessoas amam os animais, e se você é uma delas, você não pode perder esse vídeo. Você está no canal Papo Variado. E neste vídeo, iremos fazer um crossover entre este canal e o canal da minha amiga Gabriela Libriano. Muitas pessoas têm o sonho de ter um pet, um animalzinho de estimação para chamar de seu. Mas nem todos têm condições financeiras ou espaço para isso. E há também aquelas pessoas que possuem algum tipo de alergia. O que as impossibilita de adquirirem estes animais adoráveis. Mas hoje, iremos falar de um assunto bem triste. Que é abandono de animais e adoção. Então, decidi chamar a minha amiga Gabriela Libriano, que entende muito mais deste assunto. Tenho certeza que, ao término deste vídeo, vocês terão um ponto de vista diferente sobre este tema. Agora, sem mais delongas, deixarei vocês com a Gabriela. Oi, eu sou a Gabriela. Oi, eu sou a Gabriela do canal Gabriela Libriano. Tenho 19 anos. Aí, obrigado ao Max, do canal Papo Variado, para estar disponibilizando o espaço do seu canal. Para estar falando de um assunto bem importante, que é a movimentação EMA. Exploração, maltrato e abandono aos animais. Lá no Instagram, vocês mandaram cinco perguntinhas baseadas nesse tema. Então, achei bem interessante vir compartilhar com vocês e respondê-los. E se quiser uma segunda parte, deixe aí nos comentários que a gente irá responder vocês. Então, vamos lá. E uma dessas perguntas foi... Como pegá-lo e se aproximá-lo de um cachorro de rua? Se o cachorro estiver entre um barrão com um rio, é melhor chamar um corpo de boneiro. Agora, se você conseguir subir no barrão, controlar a situação, maravilha. Nunca faz esse movimento muito rápido e brusco, porque é tudo ali que o cachorro é novo. E pode ser tudo ameaçador para ele. E nunca fica muito próximo do animal. Deixe ali um espaço entre você e ele. Se você tiver um petisco, ofereça entre assim, uma proximidade um pouco abaixo do focinho dele. Espere ele cheirar, vir criando uma confiança entre você e ele e ele a você. Se não tiver nada, ok. Se só estica a mão, espere ele vir cheirá-lo. E aí, é sempre bom que vocês também tenham um suporte, tipo uma casinha, uma coleira. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo de um último resgate que eu fiz com o Atlas, para vocês terem uma noção. Eu como sabia que eu ia pegar ele, eu levei uma coleira, uma focinheira. Aí, ali já tinha um pessoal que ele conhecia. A menina tentou até oferecer comida. Nem tanto ele queria me morder, mas ok. A gente estava tentando pôr a focinheira, mas nem precisou, porque ele era super calmo. Ele estava com a perna esquerda machucada, mas como a menina ali ele já conhecia, ela colocou a coleira nele e eu só fui do outro lado. E tentei tranquilizar ele, dar carinho. Mas ocorreu tudo certo. A partir do momento que a gente pega, viu que tem alguma coisa, algum machucadinho na pata, algum resfriado, a gente dá o medicamento. A partir do primeiro dia até o final do processo, se eles não melhoram, a gente já leva. Que nem o caso da River do Keké. O Keké, ele estava com a barriga muito inchada. Minha mãe já sabendo que era a medicou. Levamos ao veterinário, porque ele não estava sarando, a barriguinha não estava desinchando. Chegou lá, a médica falou assim, ah é isso e aquilo, já suspeitando que minha mãe já sabia. E deu um remedinho pra ele, rapidinho melhorou. É a mesma coisa da River, com dor de ouvido, gripe. E a gente levou. É só nesses casos mesmo que a gente costuma levar. 3. Quanto tempo livre vocês tem para brincar com eles? Eu trabalho meio perudo. Então a maior parte da tarde eu já consigo brincar com eles. Fora que eles tenham uma atividade. E passeio entre 5 a 10 minutos. E sábado e domingo só festa é alegria. E 4. Vocês têm algum abrigo? Não, o abrigo mesmo é aqui dentro de casa. Uns ficam na garagem, outros ficam na larga. Fica tudo dividido. Quinta e última pergunta. E essa eu deixei pra agora, porque é uma das perguntas mais fáceis de todas. Não que seria difícil. E ela tá assim. Por que não comprar e sim adotar? Num site oficial de uma ONG teve aumento de 60% de 2017 a 2020. Olha que estamos bem no começo, mas ainda daqui pra frente. Onde são em torno de 30 milhões de animais abandonados. E, assim, principalmente de difíceis acessos que são deixados pra morrer. E onde a metade era só vida lata. E hoje vocês conseguem encontrar até animais de raça. Vou dar um exemplo pra vocês. Essa é a River. Ela é uma Hot Valley misturada com algum outro tipo de raça. Que eu não sei especificar qual. Ela tem em torno de uns 3 anos. Ela tava jogada mais ou menos em frente a uma casa de ração há 2 a 3 semanas. Foi quando eu decidi passar e pegar ela junto com o meu irmão. Como vocês podem ver. Se ela já é assim e tava 3 semanas jogada na rua. Ninguém recorreu atrás. Imagina outras raças. Então, qualquer um você pode estar encontrando na rua. Deixa eu voltar pra mim. Então, gente. Só não entra nessa de comprar animais. Porque eles não são produtos. Vai numa casa de ração. Como a colheita é gratuito. É só adotar. Vai numa ONG. Adote mais nenhum. Um deles pode estar esperando. Afinal, todos estão. Então, vou passar agora pro Max. Do canal Papo Variado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E até a próxima. E essa foi a Gabriela Libriana esclarecendo diversas dúvidas sobre esse tema. Muito obrigado, Gabriela. E pessoal, não deixem de se inscrever no canal dela. O link estará abaixo na descrição. Por mais que vocês tenham um sonho de ter uma raça específica de animal de estimação, eu tenho certeza que nas ruas existem diversos animais com o sonho de ter um lar. E você pode ajudar a realizar este sonho. Bom pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos em todas as suas redes sociais. E deem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Lembrando que se ficou alguma dúvida, nós faremos a parte 2 desse vídeo para lucidar ainda mais este tema.